Ele está farto Farto de ir sempre aos mesmos sítios Fazer todos os dias as mesmas coisas Falar sempre com as mesmas pessoas Muito farto de não saber o que há de fazer à noite Farto do trabalho Farto de não arranjar maneira de passar o tempo Ela não tem esse problema Tem o tempo muito, muito ocupado Sempre coisas interessantes para fazer Uma agenda cheia de compromissos Muitas pessoas interessadas nela E algumas dessas pessoas Não gostam mesmo nada De quem se mete onde não é chamado Aplausos 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 Aplausos